Beijão Ele gosta de correr e relinchar É grande e tem muita força Me leva pra passear Ele anda Ele trota Ele galopa e galopa e galopa Ele anda Ele trota Ele galopa e galopa e galopa A Tia empintadinha E o rooster carijó A Tia que usa a saia E o rooster um palidão Tia que ficou doente E o rooster se preocupou E os chiques foram correndo Para chamar o seu doutor A Tia que empintadinha E o rooster carijó A Tia que usa a saia E o rooster um palidão Tia que ficou doente E o rooster se preocupou E os chiques foram correndo Para chamar o seu doutor Na minha fazenda Tem uma vaquinha O nome dela é cal E gosta de graminha Cal, cal Lá vem minha vaquinha Cal, cal Lá vem minha vaquinha É muito gostoso O leite da vaquinha Pra ficar bem forte Eu como todo dia Cal, cal Lá vem minha vaquinha Cal, cal Cal, cal Lá vem minha vaquinha Cal, cal Cal, cal Tem rabinho pequeninho Tem focinho e faz Cal, cal Tem rabinho pequeninho Tem focinho e faz Cal, cal Quem é, quem é É o piguinho Quem é, quem é É o piguinho Ele gosta de brincar E também rolar na lama Ele gosta de brincar E também rolar na lama Quem é, quem é Quem é, quem é É o piguinho Quem é, quem é É o piguinho Será que você sabe Será que você sabe De quem é esse som? Será que você sabe De quem é esse som? Au, 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 au Faz o dog Miau, miau Faz o cat Au, au, au Faz o dog Miau, miau Faz o cat Eu tenho um dog De estimação Que faz Au, 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 au Eu tenho um dog De estimação Que faz Au, 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 au Au, au Eu tenho um cat De estimação Que faz Miau, 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 miau Eu tenho um teto de estimação Que faz miau, 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 miau Good morning O sol já nasceu na pazindinha Acorda calma em sua filhinha O Luster já cantou E a tica em seu alvinho colocou Levanta Todos já saíram da sua cama A chip tá com fome e come a grama E o pig tão feliz entrou na lama Na pazindinha já é de manhã Todos os animaizinhos acordaram Agora vamos todos brincar no sol Felizes os bichinhos ficaram Faram Feito os bichinhos Mais tarde O que é isso?